Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, esse é um vídeo meio que rapidinho aí, só informando, dando algumas explicações porque geral comentando, ah, chamando eu de mercenário, falando, ah, agora só tá fazendo um vídeo pra quem é membro, ah, eu não tenho condição de ser membro, tanto... Galera, primeiro, tem mais de dois mil vídeos aí no canal pra todo mundo ver, galera, e conteúdos pra membro eu já fazia antes, só que era um outro tipo de vídeo só que não tava atraindo o público, galera, dois anos de canal, só tinha três, quatro membros aí, o máximo que eu atingi foi cinco, tudo mais e, mano, eu tinha que começar a postar alguns vídeos pra membro, eu deixo as lives já privadas pra membro, tipo assim, eu deixo pra todo mundo ver, todo mundo comenta, tudo e depois de 24 horas eu deixo as lives pra membros e, galera, não tava dando certo e, agora, estou com um editor, um cara que faz minhas thumbs porque eu tenho meu outro emprego, tenho um cara que faz minhas thumbs pro canal, fora que a renda do YouTube caiu muito, vocês não tem sonho Galera, é tipo coisa de 50%, tá ligado? Mas o que eu ganhava, tipo assim, parei um pouco com as lives, não tá dando tanto de lucro que as lives dava de primeiro e tudo mais e eu tô tendo que me empenhar agora em dois canais, o canal Nerd React, que é o Happy Geek normal, padrão, que vocês conhecem sempre e o canal bolado novo aí, o Willianimes, que já está perto de monetizar, se Deus quiser, mas ainda falta um longo caminho lá pra bater as 4 mil horas que é um canal focado em react de anime, galera, eu tô trazendo oito animes semanais lá, tudo bem que eu tô tendo uns atrasos aí não consegui gravar Boom Straight Dogs ainda, porque eu moro sozinho, eu trabalho, emprego fixo, chego em casa tarde quase 5 horas da tarde, 4 e pouco da tarde, chego, tomo banho, vou gravar vídeo às 6 horas pra vocês, 5 e pouco, 6 horas posto à noite, tem uma casa pra cuidar, então, daí vocês tiram moro sozinho, tem canal no YouTube e um emprego fixo, então ou seja, galera, só eu faço por amor tudo quanto eu tô pra vocês, então, mas eu tô tentando buscar digamos, um futuro no YouTube, entendeu eu quero, tipo assim, alcançar uma independência financeira com o YouTube, eu quero, tipo assim, não eu gosto do meu serviço, eu amo meu serviço, posso falar isso, eu sou uma das poucas pessoas, acho que ama o que faz o emprego que tem, mas eu quero ter uma renda no YouTube, eu quero tipo assim, crescer no YouTube, entendeu eu quero, tipo assim, sentir que eu consigo pagar umas contas com o YouTube, entendeu tipo assim, porque é uma coisa que eu gosto muito, ver anime tudo, eu queria que virasse uma profissão também, sabe, um segundo emprego e, tipo, e pra dar certo isso, galera, eu preciso do apoio de vocês é 1,99 sendo membro, tem uns níveis maiores que vocês ganham, recompensas maiores grupo do WhatsApp, vou fazer umas coisas, tem vídeos exclusivos, vários vídeos aí que eu vou postando pra membros, aí eu pretendo fazer sorteios futuramente, conforme o número de membros for aumentando, então eu peço já o apoio de vocês, peço que vocês entendam que eu deixo, eu posto mais de dois vídeos por dia aí pra vocês então um vídeo, uns três, quatro, cinco vídeos por membro que eu lanço por semana, galera, é o que eu tenho que fazer, galera, é lançar uns vídeos pra membros também, entenderam? E era isso, eu posto vários vídeos e vários vídeos exclusivos, é, pra todo mundo ver no canal, tem no canal William Animes, que tem oito react semanais lá, de animes, que eu assisto com vocês lá, que tem react que eu lanço pra vocês de graça, e alguns outros vídeos aí que nem um vídeo, galera, pra vocês terem noção, a cada dez vídeos dois estão desmonetizando, tipo assim, dois vídeos eu não ganho nada, que nem tem muitos canais aí que estão tendo vídeos, não que é culpa dos caras, por causa que, mano, eles, eles têm que buscar melhora deles, é, fechar contrato com empresas, tudo mais, e às vezes tem esses termos aí que muitos vídeos, muitos canais de react não tão monetizando alguns vídeos dos caras, mas mano, é totalmente o direito deles, porque o sonho é deles e eu reajo porque eu gosto dos sons, mas como esses vídeos não estão monetizando eu vou continuar trazendo pro canal, só que já que não tá gerando receita eu vou tá trazendo pra membros, é uma coisa justa, eu acho, então esses vídeos aqui eu não vou tá ganhando nada eu pelo menos vou conseguir atrair público e é conteúdo novo pra lançar no meu no meu seja membro, entendeu? então, espero que vocês entendam, falando de coração, vocês são, mano eu faço live pra vocês, eu me dedico bastante pro canal aí, galera, tem muitos e muitos dias que eu chego do serviço cansado, debaixo do sol eu só quero deitar na cama, jantar e dormir, não, eu tô lá gravando um vídeo esperando o lançamento até 9 horas, 10 horas da noite sábado e domingo, vocês sabem que eu me sacrifico que eu praticamente não saio quando eu saio, fica todo atropelado de react pra gravar no outro dia então, espero que vocês entendam a compreensão que eu faço isso por amor por vocês porque não consigo pagar o editor com o dinheiro do YouTube eu uso do meu salário pra pagar o cara que faz as thumb do vídeo tanto que ultimamente as thumb agora é eu que tô fazendo boa parte por causa que eu não tô conseguindo pagar, entendeu? tipo assim, o cara falou que ele, não por causa dele porque ele falou que ainda poderia fazer por um precinho menor que é o que a gente combinou aí mas mesmo assim, galera, não acho certo empurrar o tanto de thumb por um preço menor então eu tô fazendo a maioria pra ser justo com o cara, entendeu? e é isso esse é um vídeo meio que no desabafo tudo mais o cara tá fazendo metade um pouquinho menos da metade das thumb aí porque é o que eu tô tendo condição pra pagar até eu conseguir me estabelecer melhor fora que eu estou pra mudar de casa mano, é máquina de lavar que quebrou carro, carro dando problema aí bati com o carro recentemente quem vê a comunidade sabe tudo mais aí e máquina de tanquinho quebrou tem que comprar máquina de lavar bicicleta, mantuinho de a pé pro serviço nossa, tanta coisa, galera aqui é um desabafo é mais um desabafo muito estresse acumulado muita coisa acontecendo mas espero que vocês entendam aí quem puder ser membro aí pra ajudar de coração agradeço isso aí e falou E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL